Caralho, chat, vou contar um bagulho pra você, mané. Na moral, vou até baixar aqui, mano. Porra, ontem eu... Como? Fui ver o jogo do Corinthians, tá ligado? Você viu que eu fui ver o jogo do Corinthians? Você acompanha no Instagram? Não acompanha, não posso fazer nada. Mas se tu acompanha, tu visseis que eu... Né, chat? Fui lá assistir o jogo do Corinthians. Ah, torci pro Corinthians? Torci. Por que que eu torci pro Corinthians? Porque o Nubro tem um camarote lá no Corinthians. Na arena do Corinthians. Então, se joga Corinthians e Flamengo, eu consigo assistir o Corinthians perder pro Flamengo lá no camarote de graça ainda, entendeu? Então, torci muito ontem. Ontem eu era corinthiano desde que eu nasci no mundo, mano. Valeu? Aí, chat. Pô, fui lá ver o jogo do Corinthians, né? Coisa boa. Viu o Corinthians ganhar de 3 a 0. Um gol contra do Felipe Melo. Saí de lá do jogo, falei, vou jantar. Aí vocês me digam, se eu sou um cara ruim, ou o que aconteceu comigo foi uma situação onde o outro cara era ruim. Teve uma discussãozinha nessa história. Vamos lá. Saí do jogo, fui jantar. Comemos um pouquinho, né? Ficamos lá no... No restaurante. Quando deu mais ou menos aí umas 2 horas da manhã, o jogo começou, era 8 horas, acabou 10 e alguma coisa. Até sair do carro, aquele trânsito da miséria e tal. Chegar no restaurante era 1 da manhã, meia-noite 40. Aí saímos do restaurante 2 da manhã. Ele é 24 horas, vende uns hambúrgueres, vende algumas coisas que dá pra você comer. Aí beleza. Saí do restaurante. 2 e meia da manhã eu tava na rua já. Eu tinha andado meia hora de percurso. Tinha uma rua, chat. Olha aí, olha que merda. Olha como é que as coisas acontecem. Tinha uma rua, mané. Que essa rua estava deserta. Nada. Não tinha ninguém. Nada nem ninguém, chat. Desertíssima. Aí eu, porra, vim. Na hora que eu cheguei perto do sinal, bum, amarelou, bum, vermelhou. O sinal ficou vermelho. 2 e meia da manhã, porra. Falei, vou avançar, né? É errado? É errado, mas são 2 e meia da manhã. Perigoso, né, chat? Perigoso. Aí eu, bum. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, de madrugada, os sinais ficam até piscando, mano. Quando é em área de risco, tá ligado? Perigo e tal. Ficou até amarelo pra vocês já ficaram na tensão. Aí, porra, chat. Nisso que eu embiquei pra avançar, quando eu passei em cima da faixa de pedestre, veio um carro na rua. Que era tipo assim, era a minha rua saindo e outra que eu ia entrar. Virando a direita. Aí eu saindo, saindo e vi um carro. Aí eu vi o carro tava vindo. Eu falei, pô, tô furando o sinal. Não vou passar na frente do cara. Vou esperar ele passar, abrir uma vaguinha e eu passo. Eu em cima da faixa de pedestre, chat. Aqui em São Paulo. Aí, na hora que veio esse carro, quando veio esse carro, era a polícia, mané. Aí eu, de sinal avançado, em cima da faixa de pedestre, o policial viu que eu tava fazendo merda. um parou em frente do meu carro. Um olhando pro outro. Chegou alguém aqui. Calma aí. Calma aí que chegou alguém aqui, chat. Calma aí. Entra logo aí também, pô. Fica meia hora pra entrar. É o que? É um labirinto isso aqui em casa, rapaz? Senta aí que eu vou te contar uma história aqui. Vou só terminar. Ó. Ver quem tava errado. Eu ou o policial? O policial. Vou contar. Ó. Era 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Tu para em sinal 2h30 da manhã? Eu não. Pois é, eu também não. Pra quê? Nem o policial não para. Tu concorda comigo? Concordo. Pensa o seguinte. Tu imagina um policial que trabalha o dia inteiro, armado, que se o bandido pegar, vai querer passar ele. Tu acha que ele ficaria 2h30 da manhã, igual um lerdão, no sinal parado, esperando abrir? Não. Deserto? Ninguém na rua? Só se ficou tapado, né? Tá. Aí eu lá, de boa. Também pensa assim. Aí eu lá, pum. Na hora que eu fui avançar o sinal, vi que tava vindo um carro, freiei. Isso que eu freiei, porque eu, porra, não vou meter o louco, avançar o sinal e jogar na frente do carro dos outros. Esperei passar pra ir atrás da moralzinha. Quando eu deixei passar, era a polícia. Parou na frente do meu carro, eu debaixo do sinal fechado, em cima da faixa de pedestre. O que o policial fez? Deixa eu ficar do lado de cá? Se não, a gente vai ver a minha nuca. Porra! Policial, se ele, na moral, se ele para assim e fala assim, Oi, irmãozinho. Tá dando mole aí, mané. Avançou o sinal na frente da polícia, quer que eu perca o emprego? Fazer uma piadinha assim, eu ficava de boa, falava, pô, dei mole, foi mal. O que que ele fez? Chuto, o que que ele fez? Pediu autógrafo. Porra, antes fosse. Não, ruim. Foi algo ruim. Demitido. Não, ele tava lá, na hora que ele parou, ele abaixou o vidro dele, como se desgraçado fosse, e falou assim, Porra! Tá de sacanagem? Aí eu, falei pra ele, o que que foi? Puto, já fiquei, né? Tá errado, né? Ele tá errado. Ele que tá errado, pô. A polícia que tá errado. Eu tô avançando o sinal, em cima da faixa de pedestre. Vermelho. Vermelhão. Duas da manhã. Duas da manhã, mas quem tá errado é o polícia, porra. Porque ele tinha que entender a situação, tá ligado? Ele não pararia, ele aconselharia o filho dele a avançar. Ele tinha que se incomover, né? Tinha que se incomover com a situação. Pô, ele tinha que falar, Porra, mano, obrigado aí por avançar, é isso mesmo, se tivesse mais pessoas igual você, tinha menos assalto, ele era pra dar um motivacionalzão ali. Brabo. Porra, ele, Porra! Tá de sacanagem? Eu, o que que foi? Puto, já. Ele, porra, Tu é daltônico? Não tá vendo sinal vermelho, não? Eu tô vendo, mas eu quis avançar. Tá de madrugada, porra, vou ficar aqui parado igual um lerdão? Aí ele, Ué, porque tá de madrugada, pode avançar. Não pode, mas eu quero. Quem tá errado nessa situação? Policial. Policial tá errado. Claramente, o policial, ele devia ter olhado o horário, né? Ele tinha que analisar a hora, pensar a boa. Depois das 11, pode. Não, 11, acho cedo ainda. 11 e meia. Porra, depois da meia-noite e meia, começa a virar zona. Como é? É meia-noite e meia. Depende de lugar, né? Depende de lugar, 3 da tarde já tá perigoso. Não, pô, mas 3 da tarde avançar é foda, eu não avanço não. 2 e meia tá ótimo, horário ok. Quem tava errado, chat? Não, eu tô zoando, chat. Não tá errado não, polícia, tá ligado? Mas, porra, ele podia ter dado uma aliviada, né, chat?